Pra você trocar de carro e ter a certeza que tá levando pra casa o melhor, você precisa vir pra cá, pra Bari Semi-Novos, esquinas da Itajaí, com a Bari Semi-Novos, tem o selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e semi-novos do sul do Brasil, o Grupo Barigui, e aqui você encontra as melhores ofertas, olha só a primeira, eu tenho pra você aqui na Bari Semi-Novos, esse Figa Tipo Alivecente, é 1.6 o ano dele, 2013, super oferta, só! 26.900 eu disse, apenas 26.900, agora olha só essa Space Fox, é uma e-trend 1.6, o ano dela 2014, é o carro para a família, por 33.900, apenas 33.900, agora olha só que coisa linda, esse Chevrolet Prisma é um RTZ 1.4, o ano é 2017, deu 57.500 na promoção, por 53.900, apenas 53.900, agora olha só que coisa linda, esse Citroën C3 é um Attraction, 1.2, 2016 é o ano, por 39.900, apenas 39.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi-Novos, mais uma super oferta, Nissan Versa, esse é um Unique, 1.6, 2016 é o ano, por 44.900, apenas 44.900, agora olha só que coisa linda, este Volkswagen Passat, é um 2.0 TSI, o ano é 2011, quer ir para a sua garagem, por 56.900, apenas 56.900, agora para fechar as ofertas da Bari Semi-Novos, nós preparamos para você, este Hyundai X35, é um 2.0 GLS, o ano é 2016, por 84.900, apenas 84.900, então quer trocar de carro, e quer ter a certeza, de ter feito o melhor negócio, vem para cá, vem para a Bari Semi-Novos, porque aqui, tem as melhores ofertas, esperando por você!